Porém, nos meus tempos vagos, eu fico tentando aprender coisas mais relacionadas ao motion design, né? Que é literalmente o design do movimento, vamos traduzir assim, né? Que é pra fazer animações bem mais pesadas mesmo. Fazer animações de objetos, fazer liquid motion, tipo, animar uma gota, ficar fazendo movimentações assim do tipo, sabe? Então, essas coisas assim, você tem que treinar e estudar bastante pra entender como que funciona esse movimento. Até porque quando você vai começar a tentar animar isso lá no programa, você tem que imaginar, pô, mas como que é esse movimento na vida real? Você tá tentando representar o movimento da vida real dentro de um programa ali que você tá editando. Teve uma vez que eu me lembro que eu fui tentar fazer o movimento de uma bola, quicando. Eu conseguia fazer ela quicando assim, tá bem bonito, cara. Mas aí eu tive uma dificuldade imensa de fazer essa bola quicando e andando ao mesmo tempo, sabe? Como se alguém tivesse chutado ela. E eu não conseguia fazer. E isso aí já também é mais no After Effects, né? Isso, isso aí já é mais pro After Effects. Ele oferece ferramentas e principalmente na área... Tem uma parte dentro do After Effects que a gente tem os gráficos de edições. E nesses gráficos de edições, ele você permite mudar o percurso de como a sua animação, ela se desloca durante o tempo. E é justamente com essa ferramenta que dá pra fazer animações melhores comparadas a outros programas que ele já tem uns gráficos pré-definidos que você não consegue editar eles, entende? Por isso que às vezes quando alguém tenta editar, fazer movimentação de alguma coisa chegando, é um magulho seco, ele vai andando assim e não tem movimento de nada. Tipo, só vai indo, sabe? Ele não tem aceleração, não tem desaceleração e isso fica podre, fica pobre pra animação, entende? Aí isso já no After, ele oferece esse gráfico pra você editar da maneira que tu quiser.